O Comitê Pela Vida realiza a campanha de prevenção. As informações com o professor e coordenador do comitê, Ismael Valentim. O Comitê Pela Vida, que já há alguns anos tem trabalhado aqui na universidade, e que tem como um dos principais objetivos desse comitê, que é exatamente a prevenção, a dependência química. E já desde o final do ano passado, a gente vem pensando, planejando algumas ações na linha da prevenção. E agora, efetivamente, montamos todo um processo de pensar em ações, ideias, em arte. E agora, então, estamos iniciando a campanha, inicialmente com uma parte visual, com cartazes. Nós temos quatro cartazes que foram, então, preparados. E nós vamos, então, periodicamente disponibilizá-los nos três campes da universidade. Nós aproveitamos a equipe aqui da comunicação, também pessoas ligadas ao comitê, que tem o domínio, muito, dessa questão do marketing, da publicidade. E montamos, então, alguns cartazes, aproveitando temas e questões que estão muito ligadas, especialmente à juventude. O primeiro cartaz que a gente está disponibilizando tem a ver com o WhatsApp, como se fosse uma conversa de um grupo identificado como grupo drogas. E o comitê responde para esse grupo drogas, saia desse grupo. Então, é uma forma criativa, descontraída, para mostrar o problema que é causado pela questão da dependência química. E aí